Bora, Gustavo! Moeda aqui para a vila, filho. Eu vou... Ando aqui é 100 e uma moto, hein? Falar uma mulher e mais três filhos. Falar uma mulher e mais três filhos. Também sei que eu tô mais fácil. Vai cuidar ou não é mentirão? Não, não é mentirão. Hã? Não é mentirão. Ele deixa eu pegar, mas não é mentirão. É maluco para mim. A moto vai aguentar os rios, será? Rapaz, não sei se aqueles povos lá vai vir. Vai dar conta de vir um monte. Tem peixe aqui, né? Não, não vem três não, vem. Que desgraça, eu só tô vendo duas cabeças. Ah, o Jani vem no meio. O Jani vem no meio. Sumiu o ombro. Espera aí. Abri a outra aqui. Vamos mostrar as viagens na bolsa, o que que fez, ó. Foi essa viagem agora. Vai cair não. Vai cair bem agora, querendo? Vamos mostrar as viagens na bolsa. Vamos lá, velho. É bom. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Viu? Eu caça teu rumo, porra. Vai e pesou, não é? Eu botei o jane no meio para equilibrar A casa do Dnil Fui botei uma marmota lá dentro Fui bem lindo Fiz tudo para buscar mim para nós fazer pamonha Você já deu uma pergunta? É doido nesse sol Cadê o fogo? Cadê o fogo? Nossa, eu esqueci o meu também Rapaz é bom, quer me ir? Não, pô, estou bonito demais para mim É um viado aqui, olha Não sou viado nada, me respeita Não sou viado nada Esse cara tem um meio de falar Só falar que é viado, acho que é ser viado mesmo Aqui não parece? Viado nada Viado aqui, o viado está aqui, mano Não, viado, sou viado não Doido aí, olha O Dnil deve saber quebrar Agora vocês vão saber não Não mais não Cabelinho tem que estar preto Cabelinho escuro ali, olha Cabelo coisado aí, está tudo mole, velho Só aqueles ruivos lá Olha eu abrindo o cocheche aqui Essa bem que está boa De jeito aí, olha Tem as duas ali Essa aqui também Vou pôr na cabeça aqui para... Só lembrei Vamos lá, gente Vamos trabalhar, porra Bora, bora Bora, bora Agora tem que cagar no mato, velho Tem que limpar com folha Não tem papel Não tem papel Nem pega um pau, mano Bora lá Uma saca aí Tem sabugo não? Tem não, mano Agora vai ter um, velho Sabugo verde Vamos... Tem que jogar um... Vamos fazer um montinho É, um montinho Vamos cá e nós vamos jogando Vê Deus, só um monte aqui, olha Aham Não precisa quebrar o pé, não, né? O ruivo vai quebrar a minha Pergunta o tio lá Não precisa quebrar o pé, não, né? Não, né? Precisa quebrar o pé, velho? Quebrar o pé, tio? Falando dele Ah? Quebra, então é bom Olha aí, já Olha aí Ah, o que tiver tu não quebra, né, burro? Não tem respeito, né? O povo tudo sem respeito, as turmas Não tem respeito a alguém, não é? Não podia encontrar os porcão aqui É igual Olha aí Até agora eu não peguei em ruim, ó Tô achando até o carro Isso aqui dá coceiro, viu? E aí papai, o Marco tomou o café do dia Vamos bater nele, vamos A gente tem café, tá com raiva porque tem que ter café tudo Daniel, sai da fé É o tamanho do meu filho 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 Passarinho, parece Quem que tá comendo? As curicas comendo minha Estraga tudo Pra quem tá pegando minha comida? Tá comido só um pouco Tá arrancando os micos comigo tudo Nós ocupamos espaço um pouco, não sei se é isso Presta não Presta não? Eu e o Joel Eu e o Joel Eu e o Joel também Aqui não tem um Quem se entregou, não presta não? Não presta Pode só ir quebrando nós fazendo os montinhos aí Depois nós Só pega Fica trazendo mim cá e depois não fazia muito Por isso que ó, onde eu tá seu eu tô vendo esse quebrando tudo Deus não via esse dinheiro Gosto de perdiçar e nada Mais um bocado na fé Um bocado de rio Tô filmando é tudo Tô filmando é tudo, hein? Qual pau tá filmando? Até pau, cobra Tô filmando é tudo Agora eu fumei um cagando ali Fumei Tô filmando é tudo 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 Mas o que era que eu tava conversando um negócio de coutinho e a ter o filho Era eu Era o filho? É Mas desse jeito, eu parou outra noite e passei da merda O máximo que eu tive um essa noite Nossa Fiz oportunidade Fiz O cara O deitava e a terra tava lá desvindo com o moleque pregado no peito Meu Tá falando de um papo De manhã o moleque é pregado no peito de novo Ó Maria Aí veste a mulher Mas não quer dormir mais Não 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 Olha a espiga Bonita Espiga bonita Espiga bonita Vou fazer pamonha Cisminha Cisminha aqui galera É Cisminha aqui a gente tá arrancando pra fazer uma pamonha ali Aí eu vou fazer o vídeo aqui Né Pegando milho Aí o próximo vídeo vai ser o vídeo da pamonha Eu não vou colocar os dois juntos não porque senão fica muito longo né É Agora a gente finaliza o vídeo e começa outro que é o fazendo a pamonha mesmo Acompanha aí Aí galera enchendo o saco aqui ó Pô Pai lá tá com as cheias já Pô Fica enchendo o saco da gente na cidade Nós tá enchendo o saco aqui na roça É Vou descontar o filho e vai acionar agora É Se eu voltar uma câmera mais novo Enchendo o saco de milha Pô já tem um saco cheio aqui Vem Fala Ó aqui Já vai sair Já vai sair Faltar pouca coisinha depois que a gente faz mais né Uh Tá não? Você tem que colocar mais um pouquinho aí Vamos embora Saco cheio Hã? Tá Tá Vai pôr mais ainda? Hã? Vai pôr mais? Vai pôr mais? Ixi Tá marrom de 10 pés aqui Não tá bom não? Tem uma camiseta daquela pra você aqui Tá lá no carro lá Tu deu? Uhum Do exército? Pra quem? Pra assistir aquele ali Esse aqui? Ele é o mais de boa que eu vi Ele e o outro O outro também é Que é esse Não pôr tem que costurar É? Eu vou fazer igual eu estou fazendo ali que eu estou vendo Do jeito que é Nunca fiz isso não mas Pelo jeito ali é É difícil Essa pai aguenta? Aguenta pô Ah você fala essa aqui que tá tão fininha Uhum É muito massa a roça né? Tu gosta né? Eu gosto Se eu puder vir mais vezes Eu vou querer vir Uma hora eu não arraio direto com seu pai Ou não? Não pode ser Isso que tá grossa Sabia que ela grossa não presta É boa mais sim né? Vai ver Tem que pôr também né? De tudos Vai se citar a gente pega no pé do joelho agora pegando o pai repou do seu tio disse para chegar aqui aí três sacos de milho para fazer para a mão unha vai levar nas motos vamos baldear aqui não vai de pé não é o negócio de três sacos do outro lado marco achei que tu ia pôr no chão pegar uma liga lá dentro na frente para uma aquelas telinhas para pôr em cima do banco e aí não mora seu seu anjo não dá que tá curado aí eu não tô aqui para mim eu não tô aqui para levar para levar para que se tem uma motona aqui só o ouro para levar se tivesse trago animal não tem uns pouso colar mas mesmo mais bonito para que ela lá na traíra lá 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 tá sujo mas ela tendo um pouco assim tudo aqui ó é isso daí galera agora é só levar o milho e aí vamos começar a fazer a para amanhã aí vai ficar para o próximo vídeo então se inscreve no canal aí e fique ligado que o próximo vídeo vai ser as mulheres lá no barraco fazendo as para amanhã para amanhã para amanhã sei lá como é que fala e segue a gente no Instagram também Instagram meu e da minha esposa casal da só para amanhã para amanhã e vou fazer o vídeo para amanhã eu vou mostrar uma namorada agora nos vídeos e olá Ale é tão bom!